Enigmas Incríveis para Você Tentar Desvendar Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! E aí galera, vamos tentar desvendar os enigmas de hoje? Então, concentrem-se! Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa! O link do Instagram está aqui na descrição! Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas! Vamos começar? Quem é a mãe do garoto? Este é o primeiro teste! Olha a imagem! Há duas mulheres num cômodo, sentadas uma na frente da outra, enquanto uma criança pequena brinca no chão! Estude bem a ilustração! E aqui vai a pergunta! Quem você acha que é a verdadeira mãe do garoto? E aí E aí A mãe da criança é a mulher à esquerda. Ela está sentada de tal maneira que suas pernas estão voltadas para o menino. Esta posição reflete o desejo natural de uma mãe de proteger seu pequeno. A postura dela é protetora, levemente inclinada para a frente. É natural que as crianças pequenas olhem para a mãe quando brincam ou fazem qualquer outro tipo de atividade. Dois comprimidos. Um serial killer sequestrou muitas pessoas e as fazia escolher entre duas pílulas. Uma inofensiva e outra venenosa. Não importa a pílula tomada pela vítima, o serial killer tomava a outra. Toda vez as pessoas morriam e o agressor sobrevivia. Como o assassino sempre tomava a pílula inofensiva. Dois comprimido. Ambas as fílulas eram inofensivas. O veneno estava no copo de água que as vítimas bebiam. Um homem e uma mulher foram jantar num restaurante. Enquanto esperavam pelo prato principal, ela pediu cinco bebidas com gelo porque estava muito quente. Ela bebeu quatro delas, todas de uma vez, enquanto o homem só bebeu uma. Depois de um tempo, ele adoeceu e morreu. Os médicos disseram que todos os copos foram envenenados. E aí vai a pergunta, por que a mulher ainda estava viva quando o homem morreu? O veneno estava no gelo. Quando a mulher bebeu suas bebidas rapidamente, os cubos não tiveram tempo de derreter. O homem bebeu devagar e o veneno derreteu em sua bebida. Gravação Imagine esta cena. Um homem foi encontrado morto. Ele tem uma arma na mão e um gravador ao seu lado. O detetive pressionou o botão play e ouviu a mensagem que dizia Estou cansado desta vida e decidi parar minha dor e sofrimento. Então, um tiro foi ouvido. Mas de alguma forma, o investigador não acredita que tenha sido suicídio. Por que o detetive acha que foi um assassinato? Não, 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 não. Isso é um tiro. É o último tiro. Nós temos uma arma na mão e eu vou fazer maquiagem que dizia 100 mil metros. Se o homem cometeu suicídio, como ele poderia rebobinar a fita até o começo? Mistério natalino Um detetive estava de serviço durante as férias de Natal e na manhã de 25 de dezembro recebeu uma ligação. Ele foi a uma casa, tocou a campainha e em um minuto depois o proprietário sonolento abriu a porta. O investigador iniciou a conversa. Seu vizinho disse que ontem, na véspera de Natal, ele veio até sua casa para uma festa e enquanto esteve aqui, você invadiu a casa dele e roubou alguns itens valiosos. O proprietário respondeu, isso não é verdade. Nossa família celebrou a véspera de Natal na casa de alguns amigos e mal tivemos tempo de decorar a nossa árvore de Natal. O detetive disse, não se preocupe, para mim é bastante óbvio que o seu vizinho é um mentiroso. Como o investigador sabia disso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As luzes da árvore de Natal estavam desligadas e na realidade faltava uma lâmpada. Sem ela, as luzes não acendiam. Ficou claro para o detetive que o dono estava dizendo a verdade. Ele havia decorado a pequena árvore com tanta pressa que nem sequer verificou se funcionavam ou não. Tchau. 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 Tchau.